Ah, minha mãe é uma chata, só sabe fazer a coisa o dia inteiro, é arrumar meu quarto, é não sei o que, não sei o que. Só isso que ela sabe mandar você fazer. Não é insuportável. Ó, o telefone tocando, deve ser ela falando, Jéssica vai arrumar seu quarto. Alô? Oi, é a Jéssica? É ela. Tô ligando pra avisar que sua mãe sofreu um acidente, ela tá no hospital aguardando você. Não, minha mãe! Tá bom, já estou indo. Ai, meu Deus, minha mãe, minha mãe, tinha que ser minha mãe. Minha mãe não, eu amo tanta, minha mãe. Não, 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 minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não. Filha, o que foi? Mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem? Ai, o que aconteceu? Mãe, eu tive um pesadelo horrível. Ai.